Fala pessoal, tudo certo? Esse aqui é o canal do Sneakers BR aqui no YouTube. Se você se enganou, aproveite que não dá tempo de ir para outro lugar, mas eu espero que não vá, porque aqui é o seu lugar se você gosta de tênis. E se você caiu por aqui, para casa, não conhece o nosso trabalho, aproveita para se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos, que são muitos, e sempre falando desse assunto que a gente domina, querendo ou não. A gente domina, a gente sabe bastante sobre tênis, a gente sabe bastante também sobre os nossos nomes. Eu sou o Gerson, eu sou o Guilherme, ele ainda não falou, mas eu já falo. E desejo para vocês as boas-vindas ao nosso canal, para você que já vem aqui direto. Valeu por voltar, já perfeito, deixa o seu like aí, se inscreve no canal como o Gui falou, ativa as notificações. Enfim, hoje nós vamos falar sobre essa parte que seria, que fez muito barulho, né? Uma marca muito conhecida e outra marca também muito conhecida. Cada uma no seu habitat, né? Cada uma no seu nicho, mas que juntas se uniram para dar um requinte, né? Para o maior clássico dessa marca, de uma das marcas, né? Pois é. Então a gente está falando aqui sobre Adidas e Prada. Vamos falar um pouquinho sobre a história da Prada, uma leve introdução. E vamos falar também sobre esse tênis que é maravilhoso e vem numa embalagem maravilhosa, né? Antes que alguém já implique com isso, se é que alguém vai implicar, vale a gente falar que a gente está de volta aqui ao nosso estúdio, gravando novamente de forma presencial, gradativamente aí, né? É bem provável que vocês nos vejam mais por aqui. Estamos tomando todos os cuidados possíveis, então estamos mantendo o distanciamento social, estamos sempre de máscara, exceto para gravar aqui o vídeo. E também colocamos uma plaquinha, né? Para evitar que os... Perdigotos. Perdigotos passem de uma pessoa para outra. Mas enfim, cuidem-se, porque o momento é de se cuidar. É isso que ele existe. Então vamos ao que interessa, vamos abrir esse belo presente, essa bela embalagem. Logo de cara já dá aquele... É, dá um impacto, né? Não é um presente de Deus, como muitas pessoas recebem nessa vida, mas... Já rufam os tambores, ó, logo que você olha, né? Vamos ver. É tipo, é... É tipo isso mesmo. E aí, enfim, ele tem esse papel preto muito bonito, com uma estampa em cima e uma fita também maravilhosa. Então, ó, olha só, olha só. É bem... Quando você estudava na escola, aí tinha uma festinha de amigos. Sua mãe embrulhava os presentes? Sua mãe, seu pai, sei lá. Sim. Ou você não dava o presente pra mim? É, então, tem isso, né? Eu não presenteava muito o pessoal, não, mas quando eu tinha que presentear, minha mãe fazia a minha embalagem e dobrava o papel pelo Andorex, grampeava. Você tinha que embalar, encapar os cadernos também? Ah, isso eu gostava de fazer. Então. É, no prézinho era aquele plástico xadrezinho, né? Depois eu conhecia a fazer minhas próprias capas, né? Então, numa época que a internet era novidade ainda, eu baixava as fotos que eu gostava, eu montava elas e colocava um contato transparente. É que me deu uma nostalgia aqui de ver o pacote tão bonitinho. É bonitinho. Eu tenho o prazer de fazer um caderno que seja comemorativo do Mundial, né? As cientistas também. Vamos lá. Vamos puxar aqui, ó, que maravilha. Tira a fitinha. Tem mais fitinha. Eu vou puxar aqui. Vai puxar aí. Só isso aqui já valeu uns 500 reais. Tem mais 2.800 aí pra gente desvendar nessa caixa. Aqui, ó, papelzinho timbrado, né? Com o logo tradicional aí da Prada. Falando da sua terra natal. Ou pelo menos onde ela se baseia até os dias de hoje, que é Milano. Na Itália. E desde aí, em atividade, desde 1913. Ou seja, marca mais do que centenária, né? Mais do que centenária, a marca que foi uma obra de Mário Prada. Mário Prada. Mário Prada. Foi o grande responsável por criar a Prada. Inicialmente muito conhecido por fazer bolsas, né? Mochilas, enfim. Artigos que você pudesse carregar outras coisas dentro. Mas com o passar do tempo, a família foi crescendo. E a Milty, a Prada, em 1978, gostou de dar uma nova cara pra todos os produtos da Prada. E aí, uma das coisas que ela queria é que ela já era uma jovem bem aplicada em causas sociais até, assim, né? Em imagem, né? Então ela queria transformar um pouquinho o universo feminino que a Prada tinha nos seus produtos. De uma forma bem diferente do que a Versace fazia, por exemplo. Que era uma parte mais sensualizada da mulher. Ela queria uma parte diferente. E a Milty foi começando a transformar um pouquinho a Prada e essa imagem que os produtos da marca traziam pra mulher. Então a ideia sempre foi valorizar e deixar a mulher cada vez mais forte, tendo essa chance de usar um produto Prada. Então isso desde 1978 que vem acontecendo, como você já falou. Uma marca bem antiga, italiana, fundada pelo Mario. Bom, acho que o Gerson já deu uma boa introdução aí a quem não conhece tanto da história da Prada. Pra mim, a imagem da Prada sempre que vem na cabeça, né? Mais atualizada. São sempre daquelas jaquetas, chapéus, enfim. Várias peças que geralmente são feitas meio que como se fosse de nylon. E sempre com a chapinha, né? Aquela chapinha triangular com o nome da grife. Pelo menos essa é a imagem que eu tenho muito da marca. E quando a gente fala de calçado, o que vem na minha cabeça são principalmente os tênis da marca. Que é aquele detalhezinho vermelho ali na sola. Que parece que inclusive estará presente num futuro lançamento das duas marcas, né? Mas enfim, vamos deixar no ar. Se você quer saber do que eu tô falando, acessa o nosso site, o sneakersbr.co Porque lá a gente já deu uma prévia do que tá vindo por aí. É isso, cara. Então, bom, voltando a falar sobre o produto, a caixa também é diferente. Tem uma textura aqui meio pele de elefante, não sei. Enfim, é uma textura bem diferente. Já a tampa também traz esses motivos diferentes de ter a Prada e o símbolo de origem nos dadidas. Mas enfim, isso só vale mais R$500, então a gente tem mais R$2.300 pra falar sobre o que tá aí dentro. Bom, a gente espera aquele lance, quando você gasta dinheiro, seja num tênis, mas principalmente numa roupa, né? Porque tênis a gente acaba que tem muito e é difícil fazer o que eu vou falar. Mas roupas, pra mim, se pagam com uso. Ou pelo menos com os materiais empregados. Você quer que aquilo tenha um retorno, né? Então isso é legal de ver o cuidado que as marcas tiveram. Se você ainda não sabe, o Superstar da Adidas com a Prada, ele foi feito na Itália, numa fábrica da Prada. E com todo o cuidado que acompanha todos os produtos da Grifin. Então, o grande diferencial dele é na sua manufatura. No cuidado, tanto na sua construção, quanto nos materiais empregados. No tênis e em tudo aquilo que envolve, né? A sacola da Prada ali, pra mim, já é aquele negócio que você não vai querer pôr embaixo da câmera. Você vai querer ir no mercado, você vai querer ir em todo lugar com a sacola. Então a sacola que já começa, ela já é muito bonita. A caixa é muito bonita. O Gerson, que é um cara que é desapegado de caixas, eu duvido que ele jogaria essa caixa fora. É que eu duvido que eu teria essa caixa, né, mas... Mas de qualquer forma, realmente, você vê o cuidado com... Que empregaram mesmo no tênis, né? Aqui tem a seda, também com o logo das duas marcas estampado. E agora... E agora vamos ao que interessa, né? Deu pra ver que a caixa é bem rígida, né? Eu pego um pezinho e o Gerson. Isso pra mim, vai. Você que vai passar álcool na mão? Não, não. Aqui a gente vai ficar igual com o Lu Pira aqui. É verdade, né? A gente acabou de passar álcool, gente, na mão. Então, tá aqui. Vem alguns cards aqui, em várias línguas. Deixa eu ver se tem a língua que nos interessa nesse momento aqui. Ah, um cardzinho tá escrito. Calçado realizado com aprimorados trabalhos artesanais e detalhes exclusivos. Em pele de bezerro pintada com produtos que a protegem e lhe dão um aspecto lustroso e brilhando. Que lhe torna macia e elástica. Para manter as qualidades do produto inalteradas, aconselho a se limpar delicadamente com um pano macio e manter longe de fontes de calor e da umidade. Tá bom? Então, essas são as dicas para você que pretende adquirir ou que já adquiriu e não leu esse cartãozinho, tá? Então, é um tênis que o cabedal é praticamente todo feito com esse couro de bezerro. Muitas vezes entregado nas bolsas da marca, por exemplo. Um couro realmente premium. Veio também um cartãozinho aqui, novamente com o logo das duas marcas. Prada para Adidas, feito pela Prada. Então, eles deixam muito claro isso de que realmente um dos principais diferenciais do tênis está na manufatura italiana desse produto. E, cara, a gente sempre fala aqui sobre tênis que crescem ao vivo. Tênis que os materiais surpreendem. Vários e vários vídeos a gente fala isso. E, realmente, esse aqui é um tênis que é muito diferente de ver ao vivo, assim. É um tipo de couro que, muitas vezes, para o couro... Eu até uso um termo que pode parecer zoado, mas, enfim. Para dar a impressão do couro ser melhor, as marcas acabam usando um material que é mais texturizado. Ou até que é mais macio. E aí, você fica com essa impressão de, ah, é um material muito bom. E aí, por saber que esse aqui é um tênis que é 100% pele de bezerro, inclusive... O adesivinho aqui embaixo que eu tirei, que está aqui embaixo, ele fala isso de novo. 100% pele de bezerro. Ele é um tênis que não tem acabamento interno aqui. Então, onde acaba a dobra do material, ele está no couro cru. E, realmente, é um tênis que, cara, é um material que é... Assim, eu vou falar aqui... Não tem como poder feitar no material. Não tem como poder feitar, cara. É realmente muito diferente de muita coisa do que a gente vê, assim. Para não falar que é a primeira vez que eu vejo esse tipo de material dessa forma. Meu irmão tem um sapato de couro de cabra, que eu acho que é bem parecido com isso aqui. Mas esse de bezerro pintado é, realmente... Ele não brilha, sabe? Ele é meio fosco, assim. Cara, é diferente, né? E como o diabo veste prada e ele mora nos detalhes, além do material, a aplicação, a forma como alguns desses detalhes são aplicados mesmo no cabedal do tênis, eles chamam muita atenção. Então, tem gente que fala, ah, é só um superstar branco, palestra preta, normal, com a estampinha que eu posso mandar alguém customizar. Talvez você, realmente, possa fazer isso, se você não preza pelo grande diferencial desse produto. Mas aqui, o Prada, que está presente na lateral, assim como o Adidas, da parte de trás, e na etiqueta, onde tem o branding duplo, que une o logo da Prada, o Milano, com o trevo mesmo, da Adidas Originals, você passa a mão e você vê que ele tem um relevo. Não é um silk tradicional, então você vê que, realmente, tem essa preocupação no detalhe, de fazer um produto que passe, né, isso da qualidade. Então, o Prada, aqui na lateral, ele é meio que num alto relevo, preto, enquanto o feito na Itália, o Made in Italy, que vem na parte de baixo dele, é num baixo relevo, também bem marcado, muito bem... A leitura é boa, enfim. Tem muitas vezes que, até a gente, né, a gente faz alguns trabalhos, às vezes, meio internos, que são relacionados com uma personalização, com uma customização, e a gente sabe como é, às vezes, custou, trabalhoso, chegar nesse tipo de resultado, em coisas simples. Então, esses pequenos detalhes, pelo menos pra gente, chama muita atenção. O que mais que você consegue apontar aí, Gerson? Cara, que assim, de fato, se a pessoa falar que isso aqui é um superstar branco com preto, a gente não pode negar, né? É um superstar branco com preto. Mas, é o que Gui tá falando, esses detalhes, essa qualidade. Por exemplo, a textura que tem na biqueira, que o shell toe, tão característico do superstar, e na entresola, é a mesma textura que você vai encontrar na caixa. Então, realmente, é um show de detalhes, assim. Ele foi feito em uma fábrica que não é normalmente feito um superstar. Então, embora os caras tenham a capacidade calçadista dele, tiver que adaptar o seu processo pra um novo produto, né? E aí, você vê que, realmente, isso foi muito bem feito, foi muito bem pensado. Você não tem um enxerto, sabe? Você não tem aquele monte de espuma, não tem... O tênis é inteiro feito de couro, com couro que, de novo, vou falar, é muito impressionante. É um couro de bolsa, sabe? Como você tá acostumado a ver com outro tipo de produto, não em tênis. E aí, as costuras, assim, não sabe? A galera que é mais chatinha de, ah, cola sobrando e tal. Não tem, cara. Não tem nada. É um acabamento seco, onde tem que ser seco. É um acabamento que tem as suas grandes características de qualidade, prezado em cada detalhe. Então, nessas inscrições, você consegue ver uma textura na tinta, sabe? Não é simplesmente uma tinta aplicada, uma topografia simples, um carimbo. Tem um relevo. Tem uma camada de tinta bem alta e a camada de tinta fica texturizada. Então, é... Eu acho que tudo nesse tênis é explicado com qualidade. É isso. Não tem outra palavra. A palmilha que eu consegui tirar ela é uma palmilha que é meio de espuma, só que ela tem essa camada também do couro, sobrepondo ela com o logo das duas marcas, embaixo relevo e pintadinho. Então, Prada e Adidas Originals. Você vê que na parte de baixo aqui, se confere no detalhe, é que tem novamente o logo das duas nessa parte de trás, que é um pouco mais acolchoada, pra dar mais conforto. E o que eu acho legal é que, de certa forma, algumas manobras que as marcas poderiam ter feito, pra meio que falar, ah, não, foi feito na Itália, mas com material que às vezes veio de outros lugares, às vezes que não tem uma qualidade tão boa. Mas, como eu falei, todos os detalhes apontam pra essa manufatura, pra esse cuidado 100% do tempo. Então, realmente, a Prada mergulhou no projeto e resolveu dar pra esse clássico, que tá completando 50 anos, né, agora em 2020, ser o toquezinho. E isso foi feito de um jeito, realmente, muito bem executado. Tem essa collo tradicionalíssima, tem também uma outra que é tão tradicional quanto, que é o preto predominante. E uma terceira, que é um pouco mais diferente, vamos dizer assim, que o cabedal é metalizado, né, ele é prateado, que também acho bem legal. Foram três cores. O que é bem legal de saber é que as três desembarcaram aqui no Brasil e foi exclusivo de três pontos físicos. Então, a loja da Prada no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, também no Shopping Iguatemi, também aqui em São Paulo, e o terceiro ponto de venda físico foi a loja da Prada no Village Mall, lá no Rio de Janeiro. Tem outras lojas da Prada aqui no Brasil também, mas elas não receberam o par. Mas, para quem reclama, né, às vezes até com razão de que os produtos são muitas vezes lançados apenas nesse eixo, Rio-São Paulo, as vendas também foram ou ainda estão sendo realizadas na loja online da Prada. Então, se você entrar na versão brasileira do Prada.com, você também pode ou pode comprar um par ou vários, dependendo desses tênis aqui. E o preço? Me diz aí, Gerson. Cada par custa R$ 3.300. Isso mesmo. R$ 3.300 foi o preço de cada par do Superstar em parceria com a Prada. Então, é um produto que, querendo ou não, teve praticamente o design emprestado da Adidas para que a Prada colocasse a mão em todo o restante do processo. Tanto na construção, na fabricação, nos acabamentos, na venda e, obviamente, na precificação. É o preço de um produto da Prada porque é isso que ele é no fim das contas. Sim, é um Superstar feito pela Prada. É isso. A Prada foi quem fez o tênis da Adidas. Então, você explicou muito bem, está de parabéns, mais uma vez. Obrigada, viu? Que a Adidas emprestou o design de um produto para a Prada fazer um produto dentro da sua fábrica. Então, é isso que é. É um outro detalhe que pode precisar desperceber, o cadarço vem passado, mas aquele formato meio tradicional, não é o Zenizagi. Retinho. Então, o formato paralelo ou retinho, como o Gui falou. E, cara, é isso. Posso fazer uma comparação que eu não sei se é cabível, mas eu vou fazer porque é um elogio a esse tênis. A gente vê, por exemplo, a marca japonesa, a Render Skim, fazendo muitas calçadas parecidas com as de outras marcas que acabaram resultando também numa parceria com a Adidas, que eram praticamente produtos convencionais da marca, das 3 listras, mas com alguns cuidadinhos do couro que a Render Skim fornece, alguns detalhezinhos, coisas desse tipo. E muitas das vezes, quando a Render Skim faz por conta própria essas versões aí, essas cópias aí desses tênis de várias marcas, não só da Adidas, o resultado final, quando você vê na foto novo, é legal, mas depois é tudo muito feito de couro, fica meio... fica estranho. Geralmente não fica tão bom quanto o original, vamos dizer assim, o resultado das marcas. E no caso da Prada, ela deixou o tênis do jeito que a gente espera que ele seja. É um Superstar de ponta a ponta com uma qualidade muito mais elevada e, querendo ou não, o preço acompanhou tudo isso. É isso aí, cara. Então, se você gostou desse Superstar aqui, não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, também assinar o nosso canal e ativar as notificações para o conteúdo chegar até você sempre que nós tivermos novos conteúdos. E as próximas semanas aí vão estar bem cheias de conteúdo, hein? Também procure o Snickers.br em outras redes sociais, então Twitter, Facebook e Instagram vai encontrar o nosso conteúdo por lá, assim também como o nosso site, que é o www.snickers.br.co. Lá dentro, além de ter todas as notícias normais que a gente sempre coloca sobre o Lifestyle Snickers Head, tem também essa categoria que fala sobre os pés pequenos ou a grade feminina. Procure pelo WSBR ou então no Instagram, as meninas têm um perfil só delas, que é o WSNEICKERS.br. Então vá lá na rede social das fotinhas e procure esse perfil que tem uma timeline bem caprichada. Nós também estamos no mundo dos podcasts, então calçando histórias que a Thaís fez conta a história do Superstar. Então para você que não conhece o Superstar e não conhecia a Prada, a gente fala um pouquinho sobre a Prada e lá a Thaís vai falar um montão sobre o Superstar. São três episódios de uma pré-temporada e quinzenalmente sobem os nossos capítulos de podcast, que é a nossa rodada meio informal sobre as opiniões, vontades e cutucadas de cada um dos nossos integrantes. Enfim, acho que é isso. ficaremos por aqui, voltaremos em breve. Lavem as mãos, usem álcool gel, cuidado com as coisas, com os negócios, usem máscara e tchau. Tchau!